Há uns dias atrás uma cantora fez uma live, e essa cantora, conhecida pela sua sensualidade, pela sua forma de se apresentar, quando todo mundo pensou que ela iria expor a sua sensualidade, ela fez uma live cantando louvores, aí alguém disse assim, não, é Jesus que está fazendo a obra, não é Jesus que está fazendo a obra, ela quer usar os hinos de Sião, para entreter os seus seguidores, porém eles disseram, não vamos cantar, porque os nossos valores, são inegociáveis, e eu não sei quem é que vai pegar, é por isso que o pau está quebrando, e desculpe a expressão, porque o diabo está querendo se usar dessa situação, para atingir a igreja, para atingir as nossas lideranças, para acabar com os nossos valores e princípios cristãos, para tentar invalidar a nossa fé, e deixou ser boca profética de Deus, para alguém que me ouve, no meio desta pandemia, no meio desta crise, é você que decide, ou vai ficar olhando, para onde todo mundo está olhando, ou vai olhar para onde o céu está te direcionando, pastor, não entendi, capítulo 1, versículo de número 1, Ezequiel diz, estava entre os cativos, na beira do rio Quebá, e eu tive, e eu tive, visões de Deus, visões de Deus, é não porque uma coisa que o diabo não sabe, ou até sabe, e se faz de desentendido, é que não tem crise, é que não tem pandemia, é que não tem problema nenhum, que possa limitar a manifestação de Deus, quando Ele quer se revelar a alguém, oh glória a Deus, eu estou sentindo graça neste altar, Deus me trouxe, aqui neste culto da vitória, para dizer para alguém, não tem momento melhor, para Deus se manifestar a alguém, do que no momento da crise, e quem é amante da Bíblia, quem é leitor da Bíblia, vai entender o que eu vou dizer, as maiores manifestações de Deus, para alguém, para um povo, ou em um tempo, foi em momentos de crise, foi em momentos de deserto, foi em momentos de prova, foi em momentos de cativeiro, foi em momentos de vale, Renan, porque, primeiro, aquilo que não te mata, meu amigo, te deixa mais forte, Deus está levantando, no meio desta pandemia, uma geração, cheia de dor, Espírito Santo, que não vai retroceder, que não vai recuar, queira Satanás, oh não, o que Deus preparou, para a tua vida, deste tempo, e não é chavão de pregador, o ano de 2020, ainda não terminou, alguém disse assim, já pode acabar, já pode terminar, só que o meu Deus, tem o controle do tempo, na palma da mão, e aquilo que não aconteceu, em 12 meses, na tua história, Deus pode fazer em 4, Deus pode fazer em 5, Deus pode fazer em 6, se tem alguém que acredita, que tem vitória sendo liberada, nesse culto da vitória, faz mais um barulho, que o diabo não, 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 não,